Se você tem o Dunks tradicional, 100%. Mas, Leandro, o meu cartão Dunks Casa Cor tem 20 mil. Tem 20 mil? Em você. Porque além dele sofrer a maior anuidade, se você gastar 20 mil, você quebra por 50%. Então, de 20, de 2 mil, você vai pagar mil de anuidade. É 1980. Se o seu cartão Eurobike tem 25 mil, você vai ganhar só 50%. Pois bem, como vocês sabem, o BRP fecha 2023. Como sendo o maior banco de emissores de cartões alta renda do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar rapidamente os cartões que o BRP tem de alta renda. E aí você pega o portfólio desses cartões. Temos aqui, por exemplo, o BRB Dunks Visa Infinity. O BRB Dunks Eurobike de metal, Dunks de metal. O Casa Cor, feito de metal. Temos o BRB Mastercard Black. Temos o Visa Infinity do BRB. Temos o Casa Cor Visa Infinity. Temos o Eurobike Visa Infinity. Temos o OAB Distrito Federal. O OAB Nacional Black. Temos o América BRB Black. Temos o CBA, o CBT Black. No caso aqui, o CBT. E o CBA, eu acho esse Black lindo. Eu queria ter esse Black para mim. Temos o Estocar em duas versões. O Plástico e o Metal. Temos o Flamengo Black. Temos o ADEGA Black. Também agora na versão Plástico e também a versão Metal do ADEGA. E temos a versão do Ana Justra Visa Infinity. O Ana Justra Black. BRB Visa Infinity Ana Justra. BRB Visa Infinity Mastercard Black e Ana Justra. E temos o BRB que está lançando o Private do BRB, o SuperDunx, que chega para 2024. Então o BRB hoje é um banco que domina o segmento de alta renda de cartões por segmento. E o BRB traz consigo esses cartões premium, que é o Dunx, o Eurobike e o Casa Cor. Só que a partir do dia 15 de janeiro, 15 de janeiro agora, o BRB altera as anuidades e a forma de isenção de anuidade. O cartão Visa Infinity Ducks, como vocês sabem, tem uma anuidade de R$ 1.500. Passa a valer R$ 1.680. Teve uma acréscima de R$ 168. Eu achei pouco pelo que o cartão oferece. O Eurobike sofreu um peso maior. De R$ 1.500 vai para R$ 1.980. Isso que você ouviu. Aumentou R$ 480 a anuidade do Eurobike Visa Infinity Ducks de metal. É como se ele estivesse competindo com o Bradesco Aeterno. É como se ele competisse com o Autos do Banco do Brasil. O Casa Cor também sofre uma reação alta. De R$ 1.500 para R$ 1.980. Também uma ação da mesma competição do Aeterno, do Autos, com o próprio Eurobike. O cartão Visa Infinity do BRB e o Mastercard Black e todos os demais cartões Visa Infinity e Mastercard Black de qualquer segmento saiu da casa de R$ 9.72 para R$ 9.96. Não teve tanta reação a esses cartões. Então todos esses cartões que eu estou mostrando para vocês, teve essa alteração de anuidade. Com exceção, o América BRB, que desde o seu lançamento, não existe anuidade para esse cartão. Então este cartão, a anuidade é zero e agora é zero também. O CBT, CBA, a mesma coisa, o cartão Estocar, a mesma coisa. O Flamengo, ele continua isento da anuidade, apesar de ter anuidade dele para R$ 9.96. Ele ainda está sendo emitido sem anuidade para sempre, basta você solicitar o cartão do BRB. Tá bom? Então aproveita aí para você pegar esse cartão. O Adega também sofre alteração para R$ 9.72 para R$ 9.96. Bem, e todos os demais cartões do BRB sofrem alteração. Os cartões, com exceção do Flamengo, que acho que se manteve, todos os outros sofreram alteração. Então se você pegar o nível Gold, por exemplo, o Gold teve reação, o Plátino teve reação, o Plátino foi para R$ 5.58, o Gold foi para R$ 3.90, tá? O Internacional foi para R$ 2.88, o Mulher foi para R$ 2.88, o Básico foi para R$ 128, tá? E assim, sucessivamente, as anuidades dos novos cartões para o BRB. O que chama atenção também aqui é a emissão de uma segunda via de cartão de crédito. Você observa que o cartão BRB Ducks agora é R$ 340 para emitir uma segunda via do Ducks. Para emitir um Eurobike é R$ 340, para emitir um Casacor R$ 340. E para emitir o Stock Car Black de metal, R$ 340 uma segunda via do Stock Car também feito de metal. Os quatro cartões, ou melhor dizendo, os cinco cartões de metal do BRB, a Dega BRB Black Metal, Stock Car Metal, Ducks, Ducks e Ducks, R$ 340, tá? Bem, só pode pedir o cartão, em caso, o Eurobike, o Casacor, por exemplo, perdão, o cartão Stock Car só pode ser solicitado pela agência, só o banco pode pedir para você e é por convite, tá? O BRB Ducks diz, enfim, de Eurobike, Casacor, mudaram as regras de isenção. Só para você ter uma noção, para isentar a anuidade do Ducks até dia 15 de janeiro, Se você gastar entre 15 mil a 19 mil, 999,99, você isenta 75% da anuidade. E acima de 20 mil, 100%, isso até dia 14 de janeiro. O Eurobike e o Casacor, se você gastasse 25 mil reais, o Eurobike e o Casacor, se você gastasse 25 mil reais no cartão Eurobike e Casacor, você isentava 100%, tá? O que acontece agora? A partir de dia 15 de janeiro, o Eurobike, o Casacor e o Ducks é a mesma fusão. Ou seja, a mesma regra para o Eurobike, Casacor e Ducks é iguais. Não tem diferença da isenção. Então, se você gastar de zero a 19 mil, 999,99, você vai pagar 100% cheio à anuidade. Então, neste caso, você vai pagar 1.680 para o Ducks tradicional e 1.980 para o Ducks Eurobike e Casacor. Só que se você gastar entre 20 mil reais a 34.999,99, você isenta agora 50% da anuidade dos três cartões. E se você gastar 35 mil ou mais, você isenta a anuidade dos três cartões. O Eurobike, o Casacor e o Ducks. Então, se você tem o Ducks Eurobike e gastar 35 mil, isenta 100%. Se você tem o Ducks Casacor e gastar 35 mil, isenta 100%. Se você tem o Ducks tradicional, 100%. Mas, Leandro, o meu cartão Ducks Casacor tem 20 mil. Tem 20 mil em você. Porque, além dele sofrer a maior anuidade, se você gastar 20 mil, você quebra por 50%. Então, de 2 mil, você vai pagar 1 mil de anuidade. É 1.980. Se o seu cartão Eurobike tem 25 mil, você vai ganhar só 50%. Você vai pagar os outros mil. Se o seu cartão Eurobike tem 25 mil.